Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do OtakuVision Este vídeo não vai ser sobre nada relacionado com a cultura otaku Não vai ser sobre nenhum anime, não vai ser sobre nenhum mangá É sobre porra nenhuma, vai ser um aviso Um aviso que não é assim lá muito alegre Porquê? Porque basicamente vamos ficar neste canal Supostamente duas ou três semanas sem vídeos E vocês agora devem estar a pensar Mas o que é que tu andas aqui a fazer? Tu estás a gozar com quem, caralho? Acabaste de chegar nos 400 subscritores E agora estás a querer tirar umas ferezinhas e o caralho E agora já sou maior, 400 Agora meto vídeo que eu não quero Não pessoal, por acaso eu gostava muito de ter vídeo todas as semanas Como tem sido basicamente a rotina aqui do canal Mas vai se tornar um bocado impossível Vai se tornar um bocado impossível Porque eu vou ser obrigado, como no ano passado que vocês viram Se vocês lembram-se daquele vídeo em que nós trollámos A dizer que íamos acabar o canal e etc Se vocês lembram-se do ano passado Eu fui obrigado a ir para o Algarve, duas semanas Só que desta vez eu vou ser obrigado a ir para o Algarve No máximo mais ou menos três semanas, pessoal Três semanas, foda-se Eu não quero ir, mas não há escolha Eu sei que já sou maior de idade, mas esqueçam pessoal, não há escolha Eu vou ser obrigado a ir para o Algarve, basicamente Vou ver se gravo alguma cena lá Como gravei no ano passado, obviamente Mas, porra Eu não vou ter net Eu não vou poder ver anime Eu vou ter que levar anime basicamente numa pen Como fiz no ano passado Ei, apá, foda-se Esqueçam, não há net, não há nada Só há net no café, man Só há net no café, foda-se Eu vou ter que pagar uma bica para ter net, man Vai tomar no cu, caralho Não vai haver vídeos basicamente nas próximas três semanas Eu espero que não se prolongue mais do que isso E eu basicamente vou chegar de férias E na semana seguinte eu vou começar a escola E isso é uma merda mesmo, pessoal E já para não falar que o Shadow Breca já está lá no caralho Já está de férias Já lhe levaram lá para cima Já está fodido Não sei quantas semanas é que ele vai ficar lá Mas vai ficar fodido Tipo, não sei se essa net lá é muito boa Está na merda Também Mas então agora, pessoal Vocês perguntam-se Porquê que não programaste os vídeos Para as próximas três semanas Que vais estar de férias, não é? É sim, é fodido, pessoal Porque Primeiro que tudo Eu quero-vos dizer que o YouTube Para nós é um hobby Eu sei que nós temos 400 subscritores E isso nota-se logo que Um canal com 400 subscritores é um hobby Mas nós valorizamos bastante esses subscritores Como vocês sabem Mas o YouTube para nós não deixa de ser um hobby Não temos de estar a pôr vídeos todos os dias E etc. Para receber dinheiro E nada disso Nós metemos vídeos quando queremos Quando podemos E quando nos sentimos bem Para fazer os vídeos, não é? Eu podia realmente ter gravado mais vídeos Mas Eu não ia estar a gravar assim Vídeos muito forçados Porque Quando eu faço um vídeo Eu gosto de ter tempo Para planear o vídeo Gosto de ter tempo Para escrever o guião Gosto de ter tempo Para pesquisar tudo Sobre o conteúdo que eu quero mostrar Também eu podia ter editado vídeos Porque eu tinha vídeos do Shadow Breaker Para editar Mas Supostamente O vídeo anterior Que já deve estar no canal Demorou-me não sei quanto tempo Para editar Eu agora tinha mais ou menos Se calhar Dois dias Para editar vídeos Para programar vídeos Para as próximas três semanas E a edição ia ficar muito forçada Eu não ia ter tempo Para meter tudo o que eu queria Não ia ter tempo Para aproveitar tudo O que eu queria De aproveitar a edição Por isso Não vai haver vídeos Nas próximas três semanas Porque Mais uma vez Eu não queria fazer nada forçado E acho que Pronto E nós não metemos vídeos Assim quando nos sentimos bem Para meter vídeos Não metemos vídeos Assim como uma obrigação Eu acho que Meter vídeos nas próximas três semanas E ser mais ou menos uma obrigação E não ia estar-me a sentir feliz A fazer aquilo Eu sei que vocês vão ficar tristes Sem vídeos Mas peço desculpa pessoal É o que acontece Eu não tenho culpa também De ir lá para o Algarve Só se pendesse-me Eu não ia lá De férias Mas pronto Eu não posso ter opinião disso Mas não desanimem Porque vocês sabem No ano passado Eu também fiz vídeos lá em baixo No Algarve Provavelmente vou fazer alguma merda Como eu já disse Por isso não desanimem Porque vai haver merda aí A vir depois de eu voltar de férias E o do Shadow Bracker Voltar de férias Apesar de eu voltar de férias E uma semana depois Eu ter que ir logo para a escola Mas não pensem nisso Eu vou continuar a meter vídeos também E é isso Quando eu e o Shadow Bracker Voltarmos de férias O canal vai voltar assim À normalidade E espero que vocês compreendam E espero que vocês continuem A apoiar o canal Mesmo que nós não lancemos vídeos E é isso pessoal Vão ver nos vídeos anteriores Porque ainda há muito vídeo aí Para vocês verem Caso não tenham visto E é isso E é isso pessoal Como já sabem Estão aqui os links aqui em baixo Da nossa página do Facebook Do nosso grupo Da Casa de BD Onde vocês podem fazer as vossas compras Estão todos os links aqui em baixo Como costuma estar normalmente E é isso pessoal Até um próximo vídeo E até basicamente daqui a 3 semanas Com muita pena minha pessoal Vocês sabem que eu tenho muita pena Assim como vocês também têm pena Eu também tenho pena de vos deixar Até um próximo vídeo pessoal Até daqui a 3 semanas Fiquem em casa Ver anime